Bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um enorme prazer ter a sua companhia. Durante um tempo em que passou na Estação Espacial Internacional, o cosmonauta russo Sergei Krikalev experimentou uma dilatação temporal que o enviou para 0,02 segundos do futuro. Seria essa uma prova de que a viagem no tempo é realmente possível? Por mais que não seja uma viagem tão expressiva como as que aparecem na ficção, parece que o espaço guarda a chave para esse tipo de experiência. Só que nós não precisamos ir tão longe por enquanto. Aqui na Terra, não faltam histórias de pessoas que teriam voltado no tempo ou visitado o futuro e tenham visto como a humanidade avançou. E alguns desses relatos prometem acontecimentos surpreendentes para o século XXII. Certos casos contam com tantos detalhes que chega a ser difícil dizer que são mentiras. Só que eles são tão envolventes que lá no fundo a gente acaba torcendo para que sejam reais. E essa é a situação do menino Yongli Chang, que vivia na China antes do século IX d.C. E como um passe de mágica, foi parar em 1987. A história dele supostamente foi contada em um jornal, e ela começa quando um policial impediu que o garoto de 10 anos fosse atropelado na rua. E uma coisa chamou a atenção das autoridades. As roupas de Yongli não condiziam com as roupas do final da década de 80. Como a criança falava uma língua estranha, ela foi mandada para um abrigo e por lá ficou por um bom tempo, até que veio à tona o que ela estava falando, chinês antigo. Foi preciso a ajuda de um professor que entendia um pouco da língua para tentar decifrar a história de Yongli, dizendo o menino que era filho de um homem próximo ao imperador chinês e que não tinha a menor ideia de como foi parar naquela época. Ele leu escrituras antigas em museus e contou detalhes sobre como era a vida séculos antes. Só que, claro, que não foi fácil de acreditar. E a maior surpresa veio quando o historiador Ying Wing Shao se aprofundou em estudos históricos para comprovar as histórias de Yongli. A descrição de acontecimentos nos livros era quase idêntica ao que a criança falava. O historiador até encontrou um registro com a data e hora do nascimento de um menino séculos atrás, possivelmente Yongli. E quando as roupas dele foram mandadas para análise, o resultado comprovou que o tecido era de antes do século XIX. Como isso era possível, ó? Infelizmente, essas perguntas ficaram sem respostas porque o menino simplesmente desapareceu em 1988, um ano depois de ter sido encontrado. E ao invés de abandonar o caso, o historiador continuou suas pesquisas até encontraram um livro que falava de um certo Li Yongcheng. O nome era diferente, mas o relato é muito estranho. De acordo com o livro, o menino saiu de uma caverna nas montanhas, dizendo que foi parar no futuro, onde havia pássaros gigantes, casas que chegavam ao céu e uma grande cobra que rastejava muito rápido. Ou seja, ele viu aviões, prédios altos e, possivelmente, um trem veloz. Mas acabou que ele foi taxado de louco e perdeu a vida três semanas depois. O mais curioso dessas histórias de viagem no tempo é que chega a ser difícil montar um panorama histórico sobre todos os acontecimentos no mundo. Às vezes, parece até que, além de irem para outra época, os viajantes também vão para realidades alternativas. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, em 2020, surgiu a notícia de que um americano chamado Jack Rodson, de 64 anos, viveu por três meses em 2169. E, de acordo com o que ele disse, muita coisa vai acontecer na Terra em menos de dois séculos. Jack falou que fazia parte de um experimento Space Time, um projeto com o único objetivo de descobrir se a viagem no tempo era mesmo possível. E caso o que ele tenha dito seja verdade, então sim, romper a barreira do tempo realmente é possível. E as provas estão tanto nos relatos de Jack quanto em supostas imagens que ele tinha no celular. Ao que parece, as fotos mostravam uma Los Angeles futurista, com carros voadores, construções extremamente modernas e nuvens vermelhas no céu. Só que esse último detalhe talvez seja a parte mais assustadora do relato, já que ele disse que a atmosfera do planeta ficou diferente por causa do aquecimento global. Além dos avanços tecnológicos e dos problemas envolvendo o meio ambiente, Jack também adiantou que Donald Trump será eleito presidente dos Estados Unidos outra vez, em algum momento, e que a humanidade terá conseguido sobreviver à terceira guerra mundial. Um conflito tão perigoso que todos os países do mundo vão participar. Jack também disse que até 2169, a Coreia do Norte e do Sul vão se desentender e que a humanidade viverá lado a lado com alienígenas. Pois é, meu caro, seres de outros planetas vão chegar até a Terra e farão morada por aqui, principalmente nos Estados Unidos e Ásia. Nós só ficamos sabendo porque Jack queria corrigir um erro na programação do computador que ele carregava. O dispositivo será lançado em 2022, mas, para consertá-lo, seria preciso voltar alguns anos antes, na época em que ele estava sendo desenvolvido. Uma vez que isso fosse feito, ele poderia voltar para 2169. Mas então, ele estava mentindo ou falando a verdade? Enquanto você pensa sobre isso, deixa eu te contar um caso de viagem no tempo um pouco diferente do convencional. E se, ao invés de conseguir mandar alguém através do tempo, uma máquina pudesse mostrar eventos do passado? Já pensou em ver exatamente o que aconteceu na última ceia? A crucificação de Jesus Cristo? De acordo com o caso que eu vou contar, isso já foi possível um dia, só que o dispositivo acabou sendo escondido pelo Vaticano para não cair em mãos erradas. Chamado de cronovisor, essa máquina tinha um formato bem estranho, com um design cilíndrico e uma antena feita com uma liga de metais desconhecidos. Tudo para que pudesse receber sinais de luz e som em todos os comprimentos de onda. O cronovisor teria ainda uma espécie de tubo visualizador e um projetor de três dimensões que permitiriam documentar eventos do passado. O objetivo principal do dispositivo seria legitimar acontecimentos bíblicos com uma visão privilegiada dos eventos. Só tem um problema no meio disso tudo. Não há provas de que a máquina realmente exista, ao menos provas concretas, já que um padre chamado François Brun disse que o dispositivo é tão real quanto eu e você. Em seu livro O Novo Mistério do Vaticano de 2002, François explicou que o desenvolvimento da máquina partiu da mente do padre Pelegrino Ernetti e que ele só ficou sabendo do dispositivo no início dos anos 60, anos depois da construção. No total, 12 cientistas participaram do projeto e entre eles estava o ex-cientista nazista, o Erner von Braun. Braun e o físico italiano Enrico Fermi, um cientista que ajudou no desenvolvimento do foguete que levou a humanidade à lua e o ganhador do prêmio Nobel da física de 1938. Era uma equipe de peso ansiosa para desvendar os mistérios do tempo. De acordo com o padre François, ele tomou conhecimento do cronovisor quando conheceu o padre Pelegrino em um passeio de barco pelo grande canal de Veneza. Em determinado momento, François teria dito que existem várias maneiras de interpretar a Bíblia e recebeu como resposta que Pelegrino conseguia saber da verdade porque tinha acesso a uma máquina do tempo. Para definir um período específico que o usuário gostaria de ver, foi colocado uma espécie de localizador que mandava imagens para uma tela enquanto um gravador registrava a filmagem. Quando o dispositivo ficou pronto, as possibilidades se tornaram quase infinitas. Pelegrino disse que viu a crucificação de Jesus, a destruição de Sodoma e Gomorra e até mesmo a fundação do Império Romano. Você consegue imaginar tudo isso? O que você gostaria de assistir? Pense um pouco e me diga nos comentários. O fato é que toda essa história acabou sendo publicada na Itália em 1972 em um artigo chamado Uma Máquina que Fotografa o Passado Finalmente Foi Inventada. A matéria tinha ainda uma suposta foto de Jesus sendo crucificado e dizia que o padre Pelegrino guardou uma imagem da última ceia como recordação. Pelegrino continuou afirmando que o cronovisor realmente existia até morrer aos 68 anos em 1994. O único problema foi que o padre não deixou nenhuma instrução sobre como replicar a máquina o que acabou gerando descrédito para a história. Pelegrino disse que não ensinou a ninguém por causa do Papa Pio XII que teria proibido a divulgação de detalhes devido ao grande perigo da máquina. De lá até aqui vários investigadores tentaram desmentir a história dizendo que a fotografia de Jesus era uma montagem e até mesmo que o cronovisor se parecia com uma máquina de uma obra de ficção científica dos anos 40. Só que nada disso foi comprovado e o dispositivo continua sendo um dos grandes mistérios do Vaticano. Será mesmo que já fomos capazes de observar o passado? A resposta eu deixo com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!